Sabe aquele dia que o relógio atrasou? Você tinha que chegar num lugar que não chegou? Sabe aquele dia que você queria assinar um papel que você não assinou? Sabe aquele amigo que você queria por perto e ele sumiu? Era a mão de Deus te guardando Era a mão de Deus te livrando de algo que você nem sabia Era Deus te preparando pra coisas maiores Quem recebe adora Não foi sorte nem azar Era Deus, ainda é e sempre será Já estava tudo escrito Não foi coincidência É como um quebra-cabeça a se encaixar Tem coisas que só lá na frente você vai entender Outra somente a eternidade vai poder explicar Olha aqui ó Você ainda vai olhar pra trás e perceber nos detalhes Que o tempo todo Deus estava lá Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando Era Deus Não foi sorte, não foi azar O tempo todo era Deus Então canta Te guardando Quero ouvir Te livrando Te preparando Te preparando Para algo ainda bem maior Eu tô todo arrepiado Te guardando Te guardando Te guardando Se você está preparado pra receber coisas maiores Levanta as suas mãos pro alto E receba essa profecia Em nome de Jesus Aquela porta que não abriu Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando do quê? Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquela amizade que se afastou Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus Era Deus Era Deus Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que não concluiu Era Deus Era Deus Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus Fazendo o quê? Era Deus Era Deus te livrando de uma empresa que ia valer Era Deus te livrando de um relacionamento que ia te fazer infeliz Era Deus te livrando de gente De amizade que tava te levando pro abismo Era a mão de Deus te livrando Era a mão de Deus te escondendo das ciladas do diabo Levanta a sua mão e celebra Porque tudo foi Ele que fez Era Deus